Estamos de volta com a rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de prefeito de Manacapuru, interior do Amazonas. Está aqui conosco já o doutor Francisco Coelho, do PCdoB. Seja muito bem-vindo, o senhor vai ter 10 minutos para responder os questionamentos que vamos colocar aqui. E ao final ali, quando estiver já em 9 minutos, o senhor já pode ir para as suas considerações finais. E vamos começar aqui com o transporte público, que é um desafio frequente em qualquer cidade do país. Quais serão suas propostas para melhorar o sistema de transporte urbano e promover aí outras alternativas de mobilidade urbana para a população? Primeiro lugar, parabenizar a TV Norte por essa iniciativa e dizer que nós, como manacapuruenses, em primeiro lugar, falar do caos, que é o transporte em Manacapuru. E a nossa gestão, a partir de 1º de janeiro, eu e o doutor Ciro Nilson, com certeza está no nosso plano de governo. Em primeiro lugar, para melhorar o transporte de Manacapuru, transporte urbano, nós já veremos de alargar algumas ruas de Manacapuru, porque Manacapuru parece-me que ainda está lá por volta de 1930. Parece que o progresso, as pessoas ainda não despertaram que nós tínhamos que fazer alargamento das ruas, elevação daqueles trechos onde anualmente são banhados pelas enchentes que acontecem. Então, são problemas que nós temos que debater para Manacapuru e trazer soluções, apresentar soluções e efetivamente executá-las. A partir da nossa eleição e a partir de 2025, nós haveremos de efetivar essas obras de infraestrutura que, com certeza, tem tudo a ver com a mobilidade urbana do município de Manacapuru. Manacapuru enfrenta um problema gravíssimo, que é o problema dos alargamentos das ruas, e tem muito mototáxi lá, e as nossas ruas todas são ruas estreitas. E a atual gestão, pasme, ainda quando abre uma nova rua, essas ruas não cumprem o que determina a legislação. Existem ruas de pavimentação agora, pela atual gestão, que tem 3,80 metros de largura. Isso é um absurdo. Nós estamos voltando ao tempo provinciano, mas muito atrás. Então, quem pensar em mobilidade urbana e você não planejar uma cidade com a abertura de novas ruas, qual é o grande empresário que vai investir? Primeiro que não vai passar uma carreta. Aquele trecho de Manacapuru, ali próximo da Câmara, na Getúlio Varga, com a Barão do Rio Branco e a Quitina Bucaiuva, anualmente vai para o fundo. Nós ficamos praticamente quatro meses andando em pontes. Talvez, até para o gestor atual, é mais negócio ganhar dinheiro só em ponte. E tanto faz ter enchente como não, ele lança nas notas de empenho da Prefeitura para receber dinheiro de faturas de construções de ponte de madeira, tendo em vista que a enchente é utilizada, reiteradas vezes, por essa atual gestão, como uma forma de surrupiar o dinheiro público. Candidato, vamos agora falar de educação. A Prefeitura que é responsável pela educação municipal, que recebe as crianças, que recebe o adolescente. A gente sabe que a educação, ela é um desafio constante em qualquer cidade. Manacapuru também tem problemas estruturais com o sistema de ensino municipal. Como é que o senhor pretende, caso seja eleito prefeito, melhorar o ensino público municipal para os manacapuenses? Em primeiro lugar, acabar com a corrupção. Manacapuru se tornou o município mais corrupto do Brasil. Pasme, em uma semana, seis prisões. Secretário de Educação, subsecretário, tesoureiro da Secretaria de Educação e mais diretores de escola, pessoas que eram responsáveis pelas verbas do Fundo de Educação, essas questões da merenda escolar. Acho que é público e notório, o Amazonas inteiro sabe e a imprensa. Não a branca, aquela imprensa marrom, que não publica, mas a imprensa mesmo séria, deu notoriedade nesses fatos de Manacapuru. E eu até espero, faço um apelo aqui para o Poder Judiciário, que tome as medidas necessárias. Hoje as pessoas estão abusando do alto poder econômico para fazer campanhas milionárias. E a gente sabe de onde é isso. É o dinheiro sangrado da Secretaria de Educação, o dinheiro do teu filho, o dinheiro da filha da lavadeira, do agricultor, do pescador, que com certeza afeta. Então, se nós conseguirmos erradicar a corrupção, obviamente que a educação de Manacapuru vai dar um salto gigantesco. Porque cada centavo roubado do povo, roubado na merenda escolar, roubado do salário dos profissionais da educação, acarreta em um problema grave na nossa infraestrutura educacional. Então, acima de tudo, nós temos que erradicar a corrupção, porque é o câncer da administração do município de Manacapuru nessa atual gestão. Nessa atual gestão. Um pasme, no período da pandemia, o secretário de Educação deixou de pagar todos os professores, os professores contratados. Contratados, não pagou. E foi o momento que mais entrou verbas do governo federal, a verba do Fundeb, para aquele professor. O que não foi uma vontade dele de não ir passar nada de aula. E hoje tramita mais de 100 ações na justiça, lá na primeira e na segunda vara da Cobarca de Manacapuru. Eu que atuei nesses processos. E, pasme, depois ele chamou esses professores para retirar essas ações, para novamente ser reintegrado ao quadro de profissionais da educação. Isso é um absurdo. Eu até lamento aqui, uma vez que você fala de educação, quero chamar a atenção também dos professores, que aqueles profissionais da educação não podem ficar batendo palma para esse governo corrupto. Esse governo corrupto hoje tem mais de 500 professores que não podem se aposentar, porque o dinheiro do Fundo de Previdência, que é o Fundo de Previdência, o Fundo Previ, não tem dinheiro suficiente para pagar esses professores no futuro 10 anos. E tem muito professor ainda que se acovarda, que eu diria que é a categoria mais importante em uma administração. Por quê? Porque tem contato com o pai do aluno, tem contato com as crianças, tem contato com a sociedade. E esse próprio professor não dá um grito de insurgência e dizer que aquilo está errado. Então, é uma questão que nós haveremos de combater para melhorar a educação de Manacapuru. É a corrupção zero no nosso governo. E eu e o doutor Sinilson, nós haveremos de fazer isso, porque nós temos compromisso com a verdade, com a ética e, sobretudo, com a moral e os bons costumes de uma administração pública. Candidato, a gente fala agora de infraestrutura. Muitas ruas ainda precisam de pavimentação. Qual vai ser a sua prioridade na melhoria da infraestrutura urbana, especialmente em áreas mais vulneráveis? É como eu falei, é necessário que se faça ali na questão da Quitina Bucaiuva, na questão da Juul 23, alargamento das ruas. Nós temos que fazer isso, porque senão o Manacapuru vai ficar travada, não vai avançar. E as novas ruas, os novos bairros, nós haveremos de ter profissionais, engenheiros, arquitetos, para melhorar a nossa infraestrutura. O município é oferecendo para aquelas pessoas que querem construir, com um conhecimento técnico. É para que a nossa infraestrutura possa funcionar. Fazer passarela naquele trecho ali próximo do Parque do Engar, onde são constantes os acontecimentos de acidentes de trânsito. Então, tudo isso são situações que nós, prefeito, eu e o doutor Sinilson, nós haveremos de fazer para que o manacapruense possa pensar em uma cidade mais próspera, uma cidade com uma infraestrutura desejada para atrair, não só o turismo, mas todo investimento empresarial para a nossa cidade. E ainda dentro de infraestrutura, eu entendo necessário ainda falar, existe lá o terminal, a subestação do gás de Manacapuru. Nós haveremos também, dentro dessa infraestrutura, que eu considero uma obra de infraestrutura, nós haveremos de lutar junto ao governo federal, tendo em vista que o governo federal é o nosso principal parceiro hoje. Inclusive, tive uma conversa com o ministro Padilha, que nós haveremos de construir no nosso governo 5 mil casas populares. E me questionaram, como você vai fazer isso? Só de corrupção nos últimos anos, surrupiaram mais de 50 milhões de reais. A gente vai fazer esse dinheiro da corrupção, tudo moradia para dar para o povo. E o governo federal, através do ministro Padilha, através do presidente Lula, já sinalizou de forma positiva que nós haveremos de construir 5 mil casas para dar para o povo humilde, porque o nosso governo não vai ser governo para o rico, vai ser para aqueles que verdadeiramente estão naquela condição de vulnerabilidade social, como casa popular. 5 mil casas distribuindo. 3 mil na zona urbana do município, e 2 mil nas grandes vilas, na zona rural de Manacapuru, distribuindo nas grandes vilas, como Caviana, Sacambu, Repartimento do Tuiué, Castanha, Campinas do Norte, Jacaré, Bela Vista, Arapapá. E naquelas comunidades de várzeas, nós haveremos de fazer inovar um projeto sério, revolucionário e inovador, casa sob laje, para aquele homem que produz a sua atividade cultural, que é a plantação da mandioca, da juta em malva, do girimum, da melancia. Esses produtos agrícolas que o nosso homem amazônida, o ribeirinho, passou a cultivar essa cultura agrícola. Então é assim que nós haveremos de fazer com que Manacapuru verdadeiramente tenha uma transformação. Mas para isso nós temos que erradicar de vez, estirpar esse câncer chamado corrupção que está em Manacapuru. Candidato, nós estamos chegando ao final da nossa batina, você vai ter um minuto para as considerações finais, mas só pode falar sobre também saneamento básico. Qual o problema, aliás, qual a proposta o senhor tem para resolver, por exemplo, a questão de esgoto e abastecimento de água, principalmente em áreas mais vulneráveis de Manacapuru? Saneamento básico. Fazendo uma visita no bairro da Terra Preta, eu e o doutor Sinilson, nós nos deparamos com uma situação lamentável, de saúde pública, o esgoto a céu aberto. Nós já veremos fazer uma obra inovadora, fazer saneamento básico para até melhorar a condição de saúde daqueles moradores. E aquelas pessoas que ali estão morando, nós já veremos de removê-la daquela área, ou então fazer um serviço de terraplanagem, melhorar aquelas construções e fazer casa lá mesmo, dentro desse nosso projeto das 3 mil casas na zona urbana do município de Manacapuru. A questão da água, já existe um projeto antigo de mudar a nossa matriz, a nossa base para a entrada do rio Manacapuru. Nunca nenhum prefeito colocou isso em prática, mas isso aí é necessário fazer para atender a população de Manacapuru, que padece com a ausência da água. Mas isso também só é possível se nós erradicarmos a corrupção. Então, pasme, o SAAI, a pessoa que preside o SAAI, que é uma autarquia municipal que cuida da água do município de Manacapuru, foi condenada agora a devolver mais de 100 mil reais só dinheiro de corrupção. Então, se nós erradicarmos a corrupção, obviamente que esse dinheiro que vai sobrar, nós haveremos de fazer uma transformação no município de Manacapuru. Tem poucos minutos aí para as suas considerações. Pode pedir votos, candidato. Eu só quero agradecer, no nome do Serginho, nosso presidente, meu colega de infância de Manacapuru, Sebastião Bregel, e dizer que eles não são manacapruenses de nascimento, porque nasceram em Parintins, mas são manacapruenses porque foi em Manacapuru que eles conseguiram a sua atividade. Candidato, infelizmente, seu tempo já acabou, né? Dez minutinhos aí para as suas respostas, para as considerações, mas muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por ter vindo até aqui, né? Para poder responder todos esses questionamentos, viu? Obrigada também, professor Davidson Cavalcante, que esteve aqui, né? Nosso cientista político e vai estar também nas outras sabatinas, porque esse é só o início, né? Só o começo, nós vamos estar também entrevistando outros candidatos à vaga de prefeito de outros municípios do interior do Amazonas. Mas, antes de me despedir, também quero dizer que outros dois candidatos de Manacapuru, a Valcileia Maciel, do MDB, e o Manuel Cunha, do PL, foram convidados também para estar aqui, para serem sabatinados, para essa roda de entrevistas, mas por conta de uma situação ali na agenda, não conseguiram comparecer, mas agradeceram aí a oportunidade, e quem sabe numa próxima, né? E nós vamos, estamos encerrando aqui essa primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito do interior do Amazonas, e amanhã teremos o município de Presidente Figueiredo, alguns candidatos aqui para falar conosco. Agora você fica com a programação do SBT. E aí 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 E aí